Boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Francis. Você quer aqui, vamos supor, você quer finalizar um produto, né? Então você chega aqui na opções, tá vendo ali? Finalizados. Você tem um produto pausado, porque você não tem mais o produto na mão. Então você quer finalizar ele, você chega aqui, ó. Tá vendo essa opção no canto aqui? Olha lá, aí você procura aqui, ó. Tem modificar e reativar. Tem excluir, modificar a forma de entrega. Só que não aparece o finalizar, finalizar. Então o que você faz no caso aqui, ó. Você vem, inserir estoque. Você não tem o produto. Você insere o estoque, vamos lá. Você confirma e ativa ele. Aí tudo bem. Desce, ele vai estar sempre lá embaixo. Olha lá. Certo? Ele voltou lá embaixo. É sempre lá embaixo. Você vai novamente lá. Configurações aqui, no caso. Vai aparecer finalizar, entendeu? Pronto, você já finalizou esse assunto. Esse anúncio. Por que que você não pode deixar ele pausado? Porque senão o seu nome vai lá pra trás. Muitos vão passar a sua frente, entendeu? Um abraço. Tudo bom pra você. Se inscreva no nosso canal. Tudo bom. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Obrigado.